Bom, sem dúvida é uma satisfação poder estar na companhia do governador, dos secretários, dos colegas deputados, federais, estaduais, senadores, visitando aqui a nossa casa, nossa região e com certeza aqui visitando obras de grande relevância para o estado de Mato Grosso, especialmente aqui para a Araguaia. A obra é um exemplo da MT-100, que é um sonho de ver concluída essa obra e que graças a esse governo que fez o dever de casa, ajustou as finanças do estado, hoje nós vamos percorrer o trecho que liga a Araguaia, a Barra do Garça, onde 100% do trecho está em obras e se Deus quiser em breve estará 100% liberado para escoar a produção, para o cidadão também fazer o uso dessa rodovia aqui que acessa o estado de São Paulo, acessando aqui toda a Araguaia. Então, para nós é uma satisfação poder estar acompanhando aqui o governador, secretários e parabenizar nosso governo pelo brilhante trabalho que vem fazendo, não somente na Araguaia, mas em todo o estado de Mato Grosso. Hoje nós temos obras nos quatro cantos desse estado, então não pode se dizer que uma região está mais privilegiada que a outra, não. Nosso estado hoje virou um canteiro de obras e isso é mérito do governo e da Assembleia Legislativa que fez o dever de casa no momento certo e o deputado da bancada federal também, junto com o presidente Bolsonaro, que tem trazido muitos recursos para o estado de Mato Grosso.